Uma mulher foi presa dirigindo sobre efeito de álcool na região central de Cuiabá. Ela não obedeceu as ordens de parada da polícia e bateu o carro em outros veículos. A reportagem é do Serginho Lapada. Avenida Estevam de Mendonça com Isaac Povas, região central de Cuiabá. Policiais militares da 21ª Companhia, realizando patrulhamento aqui na região. Da Praça Popular, quando visualizaram aquele veículo que bateu na traseira de uma caminhonete e a esparrou em mais os dois veículos e a condutora, a polícia pediu para que ela parasse. Mas a condutora não obedeceu a ordem de parada e continuou até aqui próximo ao Chopão e parou aqui neste estacionamento que é de uma farmácia. Ela já desceu do veículo rapidamente, foi em direção ao banheiro. Ela está completamente bêbada. Constatamos que ela estava sem condições de dirigir e verificamos que ela aparentemente não é uma pessoa de má índole. Só que ela aparentemente está muito embriagada, não consegue se manter nas pernas. E não é proibido ingerir bebida alcoólica. O que é proibido é ingerir bebida alcoólica e conduzir um veículo automotor. Polícia Militar agora aqui no SISC Verdão vai registrar o boletim de ocorrência. Ela vai ser entregue para as autoridades policiais e ficará à disposição da Justiça. Os familiares desta condutora foram até o local e estão com ela aqui no SISC Verdão. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães e Serginho Lapada para o SBT Comunidade.